Começa agora na sua TV Alta Qualidade com Cláudio Barazal. Oferecimento Clínica Multimagem, alta tecnologia em imagens, conheça as novas instalações. E Colégio Integração em São Vicente, investindo no presente, construindo o futuro de sucesso. Amigos e amigas em todo o litoral de São Paulo, um grande abraço. Alta Qualidade já está no ar. Vamos a partir de agora em TV aberta para todo o litoral de São Paulo, mostrar os grandes destaques, os eventos que você gosta de acompanhar aqui na TV. Quero agradecer também a você que nos acompanha pelas redes sociais. Chamando a Adriana Lima, ela vai anunciar a partir de agora quais são os destaques do programa. Boa semana para você Adriana. Boa semana para você também, Cláudio Barazal. No especial de Páscoa do Alta Qualidade, vamos mostrar a cobertura da posse da nova diretoria da Associação Comercial Industrial de Cubatão. A SIC completou 45 anos em 9 de abril, ocasião do aniversário da cidade. As imagens do evento e as entrevistas você confere hoje no programa. A presidente da Unisanta, a escritora Lúcia Teixeira, recebeu amigos e admiradores para a noite de autógrafo no lançamento do livro Caminho para Ver Estrelas. É mais um destaque no Alta Qualidade. E a Câmara Social do Alta Qualidade acompanhou a visita do ator americano Arnold Schwarzenegger ao governador de São Paulo, João Dória, no último domingo, no Palácio dos Bandeirantes, na capital. Na pauta, a discussão de parcerias para ações de sustentabilidade e economia verde no Estado, por meio do apoio da Fundação R20, comandada pelo ator que busca equilibrar o desenvolvimento socioeconômico e ambiental no Estado de São Paulo. A intenção é dobrar o número atual de 5 mil ações que foram realizadas em conjunto com a fundação do ator. Schwarzenegger agradeceu a recepção recebida por parte dos paulistas nesta sua viagem. A partir de agora, para as cidades do litoral de São Paulo, com apresentação de Cláudio Marazal. No ar, Alta Qualidade. O programa Alta Qualidade passa a falar a partir de agora, direto de Cubatão. Nós estamos na Associação Comercial Industrial da nossa querida cidade e aqui hoje vamos comemorar mais um aniversário de Cubatão, 70 anos, 45 anos da Associação Comercial e hoje a posse da nova diretoria ao meu lado, meu querido amigo Antônio Teixeira, empresário, hoje tomando posse na nova diretoria como vice-presidente da SIC. Primeiro, um grande abraço. Hoje é a Cidade em Festa, hein, Teixeira? Justamente, não só a Cidade em Festa, mas como também a nossa associação. A nossa Associação Comercial Industrial de Cubatão hoje completa 45 anos. E veja, para nós é a maior satisfação em estarmos aqui todos reunidos, dando posse à nova diretoria, inclusive eu como vice-presidente. 45 anos de muita luta e para nossa satisfação hoje veio aqui nos prestigiar o primeiro presidente dessa Associação Comercial há 45 anos. Veja bem que coincidência, o seu Armando Jorge Peralta. Barazal, eu estou hoje também muito satisfeito em estar aqui nessa associação. Só para você ter uma ideia, hoje eu fui eleito o primeiro vice-presidente, já fui duas vezes secretário, já fui duas vezes tesoureiro e duas vezes presidente e agora duas vezes vice-presidente. É uma associação que mantém um vínculo muito forte com a indústria, com todos os empresários, discutindo os problemas do empresário, as dificuldades. Nós sabemos que são muitas, mas nós temos que estar passando para os empresários a palavra de otimismo e também forçar os poderes e estar buscando também, junto com nós, solução para os problemas. Porque se você tem em uma cidade o desemprego, automaticamente o seu comércio não cresce, porque as pessoas estão desempregadas e não têm dinheiro para comprar no nosso comércio. Então, veja bem, o nosso papel é esse, é de buscar soluções, pressionar os poderes para que nós crescemos, o comércio crescendo e também a associação cresça. Na posse da nova diretoria da SIC, o presidente empoçado, ele está reeleito, Geraldo Freitas, o Geraldo da Tia Jô. Uma satisfação encontrá-lo, uma festa interessante, bonita aqui na SIC, Geraldo. Hoje, é com muita satisfação que a gente está sendo empoçado no segundo mandato da SIC. Uma festa maravilhosa, muito bonita, a casa cheia, né? Todos os ex-presidentes aqui presentes, inclusive o seu Armando Jorge Peralta, primeiro presidente da associação, e também ao seu Antônio, que é da Perfecta, pelo empresário que ele é na cidade. Agradecer a todos os presentes, a cada um deles, sem deixar que nada passasse em branco. Parabéns à SIC e parabéns aos 70 anos de Cubatão. Olá, Claudinho, um grande abraço, meu amigo, meu irmão, da alta qualidade. Isso é um trabalho excepcional seu, que você tem feito aí na cidade de Cubatão, também na Baixada Santista. Mas nós estamos aqui hoje para prestigiar a nova presidência aqui da SIC. É um trabalho que o Geraldo tem feito com a nova diretoria aí, muito bacana. Então, hoje é o aniversário da nossa cidade, nossa cidade de Cubatão, uma cidade maravilhosa. Quero que Deus abençoe todos os munícipes da nossa cidade, que Deus ilumine. Acho muito bacana ver as pessoas, mesmo com todas as dificuldades, muito alegres. Claudinho, obrigado por tudo. Deus abençoe. Alô, amigos do programa Alta Qualidade. Parabéns por essa ótima cobertura aqui no evento da Associação Comercial de Cubatão. Aposto que tivemos hoje. Quero mandar um abraço para o meu tio Teixeira, vice-presidente. E parabéns a toda a diretoria nessa nova gestão. Um abraço, Claudinho Barazal. Oi, Barazal. É sempre uma honra a gente manter, acima de tudo, essa relação junto à Associação Comercial. É uma história de vida que nós temos com a instituição. O meu irmão Wagner é um conselheiro vitalício da entidade. Meu irmão Alexandre Moura, BD, também integra os quadros como associado. E para nós sempre é um orgulho manter a harmonia, né? E manter essa relação ao longo dos anos com a Associação Comercial e Industrial de Cubatão. E aqui nesse momento, para finalizar, eu gostaria de registrar, não só a importância da Associação Comercial de Cubatão, como parabenizá-la pelos seus 45 anos de existência na nossa cidade, que muito tem honrado, né? O desenvolvimento e contribuído para o futuro do município de Cubatão. Barazal, nós estamos aqui na festa, nesta confraternização. Não posso sair do presidente. Eu, como proprietário aqui do Hotel Lopes, empresário aqui da cidade, adoro Cubatão. Agradeço aqui o meu amigo Barazal. Barazal, agradeço também aqui ao presidente e ao vice-presidente que me convidaram para esta festa. E foi com muito orgulho e espero que realmente as façam, realmente que esse Cubatão se movimente, principalmente esse comércio. Obrigado, uma feliz Páscoa. Barazal, quero aproveitar, agradecer a você e a Alta Qualidade, que sempre está aqui com a gente, nos prestigiando. Para nós é importante, buscamos sempre uma Alta Qualidade. É o que nós buscamos agora com esta nova diretoria, uma qualidade melhor vamos buscar para o nosso comércio. Obrigado a todos que tiveram presente, todos os empresários e todos os consumidores que aqui estiveram nesta noite. A feira agora é aqui no Viva La Fruta, que você encontra frutas, verduras e legumes fresquinhos direto da natureza para a sua mesa. Por isso eu estou aqui com o José, que vai dar dicas especiais de frutas, verduras e legumes, inclusive frutas exóticas, que você encontra sim aqui no Viva La Fruta. Tudo bom, José? Tudo bem, Adriana. Qual a fruta da época que eu posso encontrar aqui no Viva La Fruta com aquele precinho mais do que especial e aquele atendimento que a gente só encontra aqui no Viva La Fruta? Sim, agora nós estamos na época do caqui, desde o caqui rama forte, que é o caqui molinho, até o caqui fuyu e o caqui chocolate. Temos a pitaia, que na qualidade rosa ela é mais chamativa, mais bonita. A graviola, a fruta medicinal, então é uma das frutas mais procuradas hoje no Viva La Fruta. A gente encontra o setor especial, que já tem todos os legumes fracionados e higienizados, não é isso? Sim, sim, temos todos os kits de legumes já selecionados, já cortados e higienizados e embalados com qualidade, tudo embalado a vácuo, que dá uma durabilidade maior para o produto. Olha que maravilha, eles cortam de acordo com o pedido do cliente. Agora, por falar em entrega também, os produtos vão todos selecionados e embalados um a um, é feito com todo carinho, inclusive você indica aqui para o José e para toda a equipe que dia você vai consumir o seu alimento que eles vão escolher de acordo com a data, não é isso? Exatamente, o Viva La Fruta tem uma equipe especializada nesse procedimento, a gente seleciona tudo de acordo com o que o cliente pede e manda para ele a hora que ele quiser receber. Olha que maravilha, então vem até o Viva La Fruta, qual o endereço, José? É Conselheiro Nebias, 483, em frente à Capitania dos Portos. O telefone é o 3349-6008, você pede também através do WhatsApp, não é isso? Sim, sim, pelo 974014469. Viva La Fruta! A feira agora é aqui. Cacau Center, a sua Páscoa começa aqui. Eu estou na Cacau Center com muitas novidades em chocolates, embalagens e, é claro, cursos para você que quer obter uma renda extra. Ao meu lado, Ana Paula, que entende tudo aqui da Cacau Center, vai dar dicas especiais. Tudo bom? Tudo bem, Adriana? Aqui temos hoje, no momento, embalagens, cestas para decorativas, laços para Páscoa, copos personalizados, que você pode fazer, é agregar a embalagem com ovinho de Páscoa, com caixinhas de coelhinho, embalagem de coelhinho. Monta até aqui na loja mesmo, porque tem bastante coisas legais, chocolates, você pode fazer a montagem, que as cestas são até prontas. Põe os produtinhos, monta e leva para casa. E para você que quer participar dos cursos incríveis da Cacau Center, é só ligar aqui na Cacau Center, agendar o seu curso. Tem cursos incríveis para você fabricar o seu chocolate. E aqui você encontra todos os tipos de chocolates, viu? O leite, branco, blend, meio amargo, os premiums também. Anote já o endereço, Avenida Prefeito José Monteiro, 744, bem próximo ao Carrefour, em São Vicente. O telefone é o 3467 7023. Acesse cacaucenter.com.br. Cacau Center, a sua Páscoa, começa aqui! Estou aqui para trazer mais novidades para você da ABS Imóveis. É uma empresa que vende, aluga e administra imóveis em Cubatão e em toda a Baixada Santista. Há mais de 25 anos, negociando com credibilidade de imóveis e empreendimentos. Confira agora as oportunidades de imóveis novos da ABS. A primeira é uma grande oportunidade, com a qualidade da construtora Moura Santos. Apartamento de dois e três dormitórios, alto padrão no Jardim Casqueiro. Oferecendo o melhor do lazer na cobertura com piscina, garagem demarcada e uma vista deslumbrante. Procure a ABS e visite hoje o lançamento. Outra oportunidade é mais um lançamento no Jardim Casqueiro deste empreendimento de um e dois dormitórios com garagem. Entreguem até 90 dias e valores a partir de R$ 190 mil. E tem mais! Confira também imóveis para locação. Apartamento no empreendimento Pátio Cubatão, de dois dormitórios, garagem demarcada, próximo ao Centro Esportivo e da Prefeitura, no bairro da Vila Paulista. A ABS Imóveis espera por você, não é isso Wagner? Isso mesmo Andressa, toda a nossa equipe da ABS Imóveis tem oportunidade para vocês no mercado imobiliário. Procure a ABS em suas três unidades. Estamos aqui para realizar o seu sonho. ABS Empreendimentos Imobiliários. Ligue 13-3361-8686, 3363-2209, 3361-8019. Acesse absimóveis.com.br. A Nobel do Brasil trabalha para facilitar o seu dia a dia, trazendo produtos eficazes para o seu lar, como o Durassol, que deixa o ar seco e tira um mofo. Com o Durassol 80 gramas ou 180 gramas, nas fragrâncias tradicional, lavanda ou baby, o seu armário, closet ou gaveta, ficarão livres da umidade, mofo e também super perfumados. E a Nobel oferece para você os melhores desentupidores. Você encontra o Diabo Verde e também o Desktop em versões líquidas. O Diabo Verde Desktop tem desentupidores líquidos de alta performance para ralos e vasos sanitários. O Diabo Verde Desktop granulado e cristal desentopem eficazmente pias e ralos com ação super rápida. Na linha Premium, a soda cáustica Braddock com o quilo, desentope, limpa chapas e é utilizada para fazer sabão. E para facilitar ainda mais o seu dia a dia, a Nobel traz para você a linha SAMI, uma linha completa recomendada para todos os tipos de lava-louças. O SAMI lava-louças em tabletes com oxigênio ativo de alto poder de limpeza, remove sujeiras e gorduras de forma eficaz. O SAMI lava-louças em pó, limpa sujeiras e gorduras, deixando as louças limpas e com muito mais brilho. O SAMI secador abrilhantador evita manchas na secagem, dá brilho em copos, pratos, talheres e travessas. E você encontra todos os produtos da Nobel do Brasil nos principais supermercados, padarias, farmácias, empórios, casas de materiais de construção, distribuidoras, grandes atacados, na rede Crio de todo o litoral. Estamos gravando aqui em Bertioga e encontra também na JAS Representações com o José Ananias. Tudo bom, José Ananias? Tudo bem. Quais os telefones para entrar em contato com a Nobel do Brasil? 3299-2058. Tem o celular também, 997-12-6917. Se você preferir, entre em contato também através do e-mail joseananias.com. Nobel do Brasil com os melhores produtos para você e para o seu lar. Sonho acabou, mas a vida continua e eu vou estar sorrindo. Isso não quer dizer que eu não possa mais sonhar. Preciso ser, mas eu continuar sorrindo. Barazão, amigos do Alta Qualidade, estamos aqui no lançamento do livro Caminho para Ver Estrelas. Na verdade, são caminhos. Eu espero que vocês aproveitem muito a noite de hoje. Foi preparada com muito carinho. É um livro sobre jovens que quer transmitir uma mensagem muito positiva, que foi tirada justamente do depoimento de muitos deles, provando que a gente pode superar as coisas ruins da vida, que são inevitáveis, mas que nós podemos construir novos caminhos. Caminhos estrelados, iluminados, com muito amor, como foi feito esse livro. Então levanto a mão para o céu e agradeço aquele que me deu a luz. Saúde e paz, que a gente é bicho solto o mundo. O Lucas que aparece no livro, na verdade, ele só leva o nome do meu filho, porque é uma inspiração, uma homenagem, mas ele é uma mistura de vários jovens, e não só jovens, de várias pessoas, que com os seus sentimentos, inseguranças normais da juventude, na verdade, vão construir, vão crescer esse caminho da maturidade que nós temos que construir. neste momento, que é o décimo primeiro livro, inclusive, que é todo revertido para entidades beneficentes, cinco entidades, o objetivo é dar essa mensagem, levantar, falar a quem está pensando em desistir, para não desistir, que é bom viver, é bom sonhar. Todos os dias a gente recomeça, a gente sonha, dá a volta por cima, e às vezes os erros são os que nos fazem crescer. Todo mundo que está aqui, já antes da hora, estamos aqui para dar um abraço, e eu quero dar um abraço também a todos eles, e um especial a todos vocês. Continuar sorrindo HG Holy Games Pôquer Clube Senador Feijó 623A, próximo a Carvalho de Mendonça, em Santos. Ele é preferência nacional e não pode faltar no prato de qualquer brasileiro. Fonte de proteínas, cálcio, ferro e muitas fibras, o feijão é referência nacional. Você encontra o feijão tiojota em três versões nos melhores mercados da nossa região. O feijão fradinho, o feijão carioca e também o feijão preto. E se você pretende obter o feijão tiojota por atacado aí no seu comércio, na sua mercearia, é só entrar em contato com o representante aqui da nossa região, do litoral paulista, que é o Ananias, para obter mais informações sobre o feijão tiojota. 3, 2, 9, 9, 20, 58, 9, 9, 7, 12, 69, 17. É mais saúde para você e para toda a sua família com feijão tiojota. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 da nossa região. Leve o nosso abraço e felicidade. E, Armando? Muito obrigado a você, toda a sua equipe. Eu vou convidar meu querido Armando a ficar aqui do meu lado. Nós vamos encerrar o Alta Qualidade de hoje. Já quero avisar a nossa grande audiência que na próxima semana, nesse mesmo horário, nessa mesma emissora em TV aberta para todo o litoral de São Paulo, nós vamos retomar o Alta Qualidade e quero agradecer a você por ter nos acompanhado. Que você tenha uma semana maravilhosa, porque tudo na vida tem de ter Alta Qualidade. Armando, Leve o nosso abraço, felicidades e na próxima semana estaremos de volta com Alta Qualidade. Obrigado. Você acabou de assistir Programa Alta Qualidade com Cláudio Barazal Oferecimento Clínica Multimagem Alta Tecnologia em Imagens Conheça as novas instalações E Colégio Integração em São Vicente Investindo no presente Construindo o futuro de sucesso Na Escola InESSO A CIDADE NOVA